O José Manuel Tengarrinha é o quinto desta série nasceu no Algarve em 1932 foi jornalista, é historiador é doutorado em História e professor jubilado já há alguns aninhos conheceu a prisão do Aljuve regressa aqui hoje a este lugar bastante diferente daquele que conheceu e o espectro da prisão foi uma coisa que acompanhou o professor Tengarrinha durante grande parte da sua vida começou a sua militância política era muito jovem, 15 anos por aí tinha 18 mais ou menos quando aderiu ao PCP depois falaram-se disso até porque foi pela mão de um nome muito importante que nos vai falar a seguir e portanto, dizia eu, o espectro da prisão pairou sobre si desde jovem até 1974 até à revolução antes, professor, de nós falarmos das prisões em concreto eu gostava que nos falasse do que foi essa sensação de saber que a qualquer momento devido à atividade de luta contra o fascismo devido às atividades ilegais, clandestinas mas essa ideia de que a qualquer momento podia ter alguém a pôr-lhe a mão em cima como é que se vivia, como é que vivia o professor com esse sentimento? Pronto, quer dizer, desde muito novo vivi numa família religiosa a minha mãe era profundamente religiosa e eu até nessa altura queria dedicar-me a causas sociais a ajudar as pessoas, etc e até quis ser padre depois não houve uma concordância muito grande lá em casa em que eu fosse padre porque eu tivesse um curso e então acabei por juntar-me a pessoas que da minha idade jovens como eu ou um pouco mais velhos, aliás, mais experientes que tinham já uma experiência alguma experiência política e que me fizeram abrir os olhos para aquilo que era de facto a necessidade imperiosa de nós fazermos qualquer coisa para que aquilo mudasse não é? De algum modo aquilo que entendia ser a sua vontade de praticar um sacerdócio transportou-se para a política Exatamente, é isso E ao mesmo tempo, portanto, havia um ímpeto que, digamos, quando penso nisto posso dizer-lhes, isto por acaso tem importância que vou dizer pela primeira vez é que não sinto nisto qualquer arte heroico eu fui um jovem simples tive boas notas e más notas chumbei algumas vezes naquilo que gostava era muito bom naquilo que não gostava era bastante mau e acabei por enverdar para aquilo que mais me interessava que eram as letras e aí depois fiz a minha formação De facto, a verdade é que é que toda esta envolvência das camaradagens que adquiri fizeram-me abrir os olhos para a realidade que não devia ser feita apenas as ações a intervenção não eram só palavras, não eram só artigos que eu já nessa altura escrevia para a revista Vertis e outras revistas tinha que ser a ação tinha que se fazer qualquer coisa e portanto, aquilo que eu digo é que não sentia nisto nada de heroico nem nada de extraordinário quer dizer, considerava-me um jovem perfeitamente normal com interesse pela leitura muito, muito interesse pela leitura e de facto, isso continua a considerar uma questão essencial na formação de qualquer jovem mas ao mesmo tempo havia este ímpeto que me levava a fazer ações contra o regime como se estivesse a respirar eu achava aquilo tão natural como se respira quer dizer, eu não estava a ver-me a ficar quieto passivo e indiferente perante todas as coisas injustas que se passavam à minha volta e essas coisas na prática e nos primeiros tempos eram o quê, professor? era aquilo que observava das injustiças sociais o que é que fazia? que tipo de atividade desenvolvia? nessa altura principiei por fazer um ciclo de conferências ainda não tinha aderido ao mundo juvenil e era um ciclo de conferências em que pretendia divulgar algumas ideias novas nessa altura andava no no sexto ano do liceu teria para ele nessa altura 15 anos e depois fui fui desenvolvendo enfim o meu interesse por aprofundar o meu conhecimento da própria realidade em que vivia e comecei a ver mais nitidamente as injustiças eu fui amigo de famílias de pescadores de operários corticeiros que frequentavam o meu quarto estudante e com eles tinha grandes conversas que me viriam os olhos portanto foi reforçando a consciência social política cívica sim aquilo que a princípio era apenas ou através de leituras mas as leituras eram muito restritas porque não se podia ler nada que fosse subversivo mas ao mesmo tempo havia uma necessidade que ia para além da leitura do conhecimento que ia para além da leitura e isso só com a vivência da vida cotidiana o conhecimento da realidade mas essa atividade mais arriscada digamos assim em que começou a correr riscos de facto quando começou a ser sinalizado pela PIDE a perceber que era a questão que eu lhe tinha colocado inicialmente que a qualquer momento devido ao trabalho político que desenvolvia podia ser preso quando é que começou a ganhar essa noção essa consciência este começou era eu ainda menor e nessa altura já desenvolvia atividade no liceu de faro organizava várias iniciativas para discutir em conjunto com os colegas e comecei a dar nas vistas e a PIDE começou a topar-me ainda no Algarve ainda no lição de faro e nessa altura portanto foi a primeira a primeira baque a primeira digamos choque com essa realidade policial foi através do meu pai porque o meu pai era gerente do Banco de Portugal em Portimão foi chamado a PIDE o meu pai porque eu não podia ser chamado por ser menor e então foi chamado a PIDE e do lado disseram olha que o seu filho anda por maus caminhos são caminhos muito perigosos isso pode levá-lo a coisas muito más a situações muito más tal 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 e o meu pai que era uma pessoa conservadora ficou de facto bastante assustado foi ter comigo como é natural foi ter comigo a faro o meu quartinho de esperante e estava fora de si dizendo que eu tinha que mudar de coisa porque a PIDE tinha ameaçado que prenderia o meu pai por não poder prendê-lo a si por não prender-me a mim estávamos nesta conversa muito acalorada quando entra pela porta de certa forma a visita que eu tinha todas as tardes que era um operário corticeiro ali com o fato de todo trabalho com nó de óleo e uma voz muito profunda e nessa altura quando estava exatamente é quando ele entra e eu disse olha é o meu pai e o meu pai nem quis cumprimentá-lo não é? Aquela conversa acabou praticamente ali bom é claro que estas coisas não se fazem claro sem receio digamos seria quem disser que fazia isto com todo à vontade e sem qualquer precaução mente com certeza mente com certeza havia medo não é? claro que eu fazia aquilo como que respirava não é? achava que tinha que fazer aquilo não me via a fazer outra coisa senão aquilo era um imperativo de consciência exatamente exatamente um imperativo de consciência como é que eu podia estar a olhar para a realidade à minha volta a ver tantas injustiças tantas 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 opressões tantos jovens oprimidos como por exemplo reparem neste neste caso e eu fui nessa altura cabeça do movimento contra isto já no sétimo ano dois jovens um jovem e uma jovem namoravam-se já há pouco de algum tempo com consentimento até das famílias conhecimento das famílias e desciam à avenida do liceu e nessa altura deram-se as mãos ao descer à avenida bom isto mesmo foi logo denunciado ao reitor do liceu e os chamou e os suspendeu por eles irem de mãos dadas mãos dadas a descer à avenida do liceu esse é um exemplo curioso mas que traduz muito bem o tipo de repressão a todos os níveis não era só a repressão de se prenderem os oposicionistas ao regime era a opressão às liberdades mais simples mais básicas e é o mesmo que dois destes jovens que estão aqui connosco irem na rua já imaginaram e não mas era assim e serem presos porque vão de mãos dadas num gesto muito normal e simples não é portanto é e foram todas estas realidades que se foram acumulando e que me fizeram abrir cada vez mais os olhos e pensei para comigo eu não posso ficar indiferente perante isto não posso ficar parado seria contra a minha consciência e portanto a partir daí inscrevi-me no Mudo Juvenil que era um movimento de unidade democrática para os jovens e a partir dessa altura comecei a ter contactos políticos e tal e mais coisas até que fiz parte da comissão do liceu onde andava organizei várias iniciativas diálogos debates sobre a paz por exemplo que nessa altura era uma coisa subversiva defender a paz porque se estava na altura da guerra fria e nessa altura portanto tudo isto começou a acumular-se de tal maneira que de facto acabei por ir para um patamar superior de luta sobretudo quando aconteceu o que é um patamar superior de luta ou o que foi professor? eu fui um bocado obrigado a isso quer dizer não foi que eu aspirasse nunca aspirei a ter lugares políticos a ter honras políticas nunca nunca aspirei a isso até deputado à Assembleia Constituinte e deputado na Assembleia da República fui um bocado contra gosto isto já depois do 25 de abril isto já depois do 25 de abril bom aqui de facto o que aconteceu é que houve a certa altura havia uma uma movimentação de pescadores de trabalhadores fabris sobretudo das fábricas de conserva de Olhão de Vila Real de Santo António etc havia uma agitação social nessa altura que fez com que a PIDE investigasse mais profundamente e prendesse toda a comissão distrital toda a direcção distrital eu não era da direcção distrital mas tive que passaram a ser porque eram os poucos que ficaram da direcção distrital do Algarve sim mas do Mude do Mude Juvenil e portanto foram todos presos e depois houve um emissário de Lisboa do Mude Juvenil por acaso até viria a ser meu cunhado o Carlos Costa veio clandestinamente de Lisboa encontrar-se comigo dizendo és tu que tens que reorganizar isto porque está tudo preso bom eu comecei a pensar discutei com ele e tal ele tinha uma capacidade organizativa muito grande e comecei lentamente pouco a pouco a reconstituir a organização que depois teve de facto bastante êxito no meio disto tudo para responder à sua pergunta no meio disto tudo claro que tive medo é impossível não ter medo e quem disser que não tive medo no meio destas atividades e destas lides mente com certeza a arma saiu é herói que não foi o meu caso e acho que não deve ser o caso de ninguém não é? ainda tive medo às vezes fui seguido outras vezes com o António Ramos Rosa poeta que era meu companheiro do mundo juvenil também foi a primeira pessoa que eu recortei logo a seguir esta cena e depois aconteceu que segui o meu curso normal através vim para Lisboa em Lisboa relacionei-me com pessoas que seriam meus guias intelectuais e políticos como o Anjo Levoso que iria ser candidato à presidência da república como o Carlos Abui Inglés e outros que já morreram e que eram meus exemplos não só políticos não só políticos aquilo que eu aprendi no mundo juvenil e no convívio com eles foi até talvez mais do que a política foi a formação do caráter a ética a moral e a formação do meu caráter o que eu sou hoje o que eu fui depois deve-se muito a todo esse convívio essa lição que eu recebi deles eram pessoas desinteressadas de si próprias com um grande grande sentido de solidariedade com todos eles membros do Partido Comunista mas também da Múdia e do Nilo e todos eles e com uma com espírito de camaradagem mas não é só esta camaradagem fútil de quem vai a uma festa ou de quem é capaz de fazer um era como se tomassem conta um pouco da pessoa e ao mesmo tempo era uma solidariedade funda humana que fazia com que as pessoas de facto se entrem e ajudassem nas piores situações e as piores situações professores poderiam e foram o que para si? para mim há alturas em que por exemplo estava aqui aqui nesta rua do Aljubo uma vez que fui cercado pela polícia com uma pasta cheia de documentos clandestinos uma das vezes foi apanhado aqui não, ia ser apanhado ia ser apanhado mas não era um bom sítio para se passar com uma pasta cheia de documentos pois não mas desse o caso de ter tido um encontro perto daqui ter descido e não ter reconhecido imediatamente o sítio o sítio e houve imediatamente quando houve umas pessoas que assistiram à cena perceberam isso e me deixaram entrar em casa delas e eu fiquei escondido em casa delas durante algum tempo até que a Pito não reparou em mim se foi embora portanto desta vez foi o susto foi o susto grande outra vez foram muitas vezes incontáveis com o António Borges Coelho no Campo Grande tivemos o encontro ele era já nessa altura funcionário do Partido Comunista e convidou-me para ser membro clandestino do Partido Comunista eu não aceitei porque não tinha feitivo para ser clandestino sou muito esterido seria preso a primeira vez por logo logo que tivesse e nessa altura fomos cercados pelo Pito dos dois e dissemos bom a única safa é nós dois corrermos cada um para um lado diferente e eu até digamos nessa altura reconheci a fazer uma chamada numa cabine telefónica se calhar para pedir reforços onde o indivíduo que me interrogou numa pequena detenção que eu tinha tido antes portanto são situações em que qualquer pessoa na minha situação julgo que tem medo mas o problema é se esse medo nos impede depois de fazer aquilo que nós achamos que é justo fazer ou se esse medo de facto nos faz recuar aqui de facto e nós temos até hoje este caso do pseudo do Estado Islâmico que está a querer vencer pelo terror e era o terror que a pide e que as forças repressivas da ditadura queriam impor às pessoas a vários dos meus camaradas que foram presos e que foram interrogados eles contaram que foram interrogados foram torturados e o próprio pide lhes dizia agora vai lá para fora contar tudo isto vai contar para espalhar o medo para espalhar o medo e o terror para que as pessoas de facto se sentissem inibidas para poder desenvolver isso o terror era uma arma fundamental da polícia política portuguesa o professor já referindo aqui esteve preso aqui no Aljube mais de dois meses e aí depois veio já aqui várias vezes tem uma perceção do que é hoje este museu mas não esqueceu nunca aquelas paredes aquele ambiente aqueles dias e noites que passou aqui nos curros em total isolamento quando se entra não se sabe quando se sai não é? Pois os curros não sei se vocês tiveram a ocasião de ver eram um exíguo um exíguo compartimento que mal dava para nós nos deitarmos e que era fechado de tal maneira que não se sabia se era noite se era dia e era digamos estávamos completamente isolados completamente de por cima quando eu fui conduzido para um dos curros vi manchas escuras no chão que não percebi o que eram e depois é que me disseram que tinha sido um camponês do coço que de Alpiarça um camponês de Alpiarça que estava lá metido há meses nos curros a família tinha uma mãe ou mulher e sei dois ou três filhos que tinham grandes dificuldades de sobreviver porque aquilo era o ganha-pão da família e ele perante isto o desperto suicidou-se aqui no Aljubo aqui no Aljubo nessa cela e as manchas de sangue ainda estavam no chão e depois explicaram porque essas manchas de sangue tinham sido desse camponês que se tinha suicidado assim professor o que é que aconteceu exatamente no tempo em que aqui esteve foi maltratado fisicamente não aqui não se maltratava foi antes foi na António Maria aqui maltratava-se era na sede da PIT que era na António Maria Cardoso aqui não mantava-nos por exemplo a minha prisão em dezembro de 61 foi assim rapidamente escrita eu era chefe da redação no jornal e tinha de levantar muito cedo para fazer o jornal que saia ao princípio da tarde e a PIT foi à minha casa já não me encontrou porque eu saia sempre às cinco e meia seis horas da manhã de casa e então cercou a redação do jornal entraram de armas em punho na redação já com os redatores os jornalistas já lá houve alguns que se levantaram contra isso tentaram impedir receberam a ordem de prisão depois pegaram a mim e com armas apontadas desci o chiado porque o jornal era na rua da Atalaia desci o chiado e se fui conduzido sob prisão mas cercado com armas apontadas para mim a pé a pé na rua a pé com armas apontadas discretamente claro não era discretamente sim mas o professor sabia sabia via então eles vinham aquilo por baixo e trouxeram para António Maria Cardoso para o sinistro terceiro andar de António Maria Cardoso onde se faziam os interrogatórios e logo sem mais nada começaram a interrogar-me bom e nessa altura estive sete seis sete dias a interrogatório sem dormir portanto sete dias a ser interrogado e sob a tortura do sono sete dias e sete noites consecutivas sem dormir sem poder dormir sim claro comecei alucinações comecei aqui na sala até quem esteve muito mais do que eu sim do domingo desabrantes mas ele sabe tão bem que a certa altura começámos com alucinações começámos a ver coisas irreais rios a correr debaixo dos pés animais a saírem das paredes e um terror muito grande um terror pois bom e só depois desses dias em que eles digamos eles fizeram isto para ver se me quebravam primeiro e depois como viram que não me quebravam nessa altura atiraram-me para aqui quebrar professor era prestar declarações prestar declarações exatamente sobre gostava que explicasse um pouco que tipo de perguntas lhe faziam nomes queriam nomes queriam que denunciasse companheiros exatamente queriam nomes 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 para tentar reconhecer melhor a organização a que eu pertencia como isso não aconteceu como não fiz qualquer declaração nesse sentido então aconteceu que mandaram-me logo para aqui atiraram-me para este curro um para um curro eu até nem consegui dormir logo porque estava tão excitado com tudo isto e aqui fiquei dois meses e tal quer dizer entretanto fiquei aqui mas de vez em quando era chamada a pido e esse era um aspecto que eu tinha que conversar com o motorista do carro que me trouxe que era assim nós metidos no curro não tínhamos conhecimento de nada mas nem se era dia nem se era noite mas ouvíamos muito bem os ruídos lá fora e o que ouvíamos era o carro que chegava o carro que chegava a este pátio este pátio que é a porta do Aljub o carro chegava e nós ouvíamos o barulho do carro bom e quando ouvíamos o barulho do carro sabíamos pronto vem buscar alguém para a interrogatória e para a tortura e depois era o telefonema se põe até que se conservou ainda o telefone um telefone simbolicamente com uma frase muito familiar a todos os preços porque depois da chegada do carro que nós ouvíamos a operação ouvíamos a seguir era o telefone dos curros a tocar e o guarda encarregado dos curros pousava o telefone e vinha a andar e acreditem que a natureza humana tem coisas muito interessantes porque a verdade é esta que eu era solidário e até amigo de muitos daqueles que nessa altura estavam presos mas quando ouvíamos o guarda a andar pelo corredor nós desejávamos que ele não parasse à nossa porta sabendo que se não parasse à nossa porta iria parar a porta do outro bom portanto o guarda parava no meu caso parava a minha porta saia ia meter-me no carro da PIDE que me levava para António Maria Cardoso para a sede da PIDE onde era interrogado e era este o circo para além da tortura de sono que é violentíssima foi sujeita a outros maus tratos físicos sim houve alguns empurrões alguns socos algumas coisas mas sobretudo uma noite nessa primeira período de prisão quando eu já estava alucinado sem distinguir mesmo os objetos nessa altura entrou um grupo de PIDE desfiados pelo inspetor Buim Falcão ora bem acontece que na rua paralela a PIDE havia que depois dá para o São Carlos havia um bar de um bar de prostitutas de luxo chamado Nina não sei se hoje já fechou mas durante um tempo ainda se manteve aberto e o dono do Nina para ter as boas graças dos PIDE dava-lhes whisky de graça e os PIDE estavam lá embabadavam-se e antes de ir para casa lá para as duas três quatro da manhã diziam vamos lá divertir-nos um bocado quem estiver a ser interrogado por acaso isto era a altura do Natal véspera do Natal e só eu estava a ser interrogado minto eu e o Agostinho Neto o que foi depois presidente de Angola presidente de Angola e nós reconhecemos-nos pela voz porque nós éramos amigos e então entraram bêbados na pequena sala onde eu estava a ser interrogado mandaram embora o PIDE que me estava a vigiar e começaram a insultar-me sobretudo esse inspector o professor Buí Falcão dizendo que porque eu nessa altura já era professor era professor na escola Vagabeirão e os meus estudantes é uma das coisas que mais me orgulho é que os meus estudantes fizeram encheram o chiado de pichagens dizendo liberdade para tangarrinha liberdade para tangarrinha o chiado ficou cheio eles iam enfim chamar a atenção para a minha prisão prendem os melhores uma das coisas era prendem os melhores e como eu era professor pago pelo Estado portanto eles achavam que eu estava a ser um traidor ao Estado ao receber dinheiro do Estado e ao mesmo tempo tentar derrubar o Estado de modo que foi uma altercação violenta foi um berros furiosos e depois começaram a bater-me começaram a bater-me e eu a saíra a turcaí e eles deram-me alguns pontapés e outras violências até que se foram embora e eu fiquei ali sem sem forças porque havia vários dias já com torturas e sem e sem forças para reagir até mesmo Professor nessas circunstâncias em que por um lado vivia com a força das suas convicções e com os seus ideais mas por outro lado nessas circunstâncias de grande sofrimento não é e como dizia há pouco a natureza humana é o que é o professor tinha receio em relação a si próprio de que não conseguisse suportar a tortura o isolamento e que acabasse por fazer no fundo o jogo do inimigo que era falar não isso não quer dizer não também tentei iludi-los e tive algum êxito nisso trocando coisas palavras e mostrando aparentando estar completamente perturbado da cabeça e tudo isso houve várias coisas que estava de facto muito mais perturbado do que na verdade e tudo isso também deu essa altura me defendeu foi uma autodefesa que eu fiz que me ajudou alguma coisa agora de facto a verdade é que hoje ainda recordo minuto a minuto aqueles tempos que passaram nessa altura e pensa de vez em quando houve uma altura que pense várias vezes agora ultimamente não mas sonhei muito tinha sonhos com isso ainda recentemente ainda recentemente tinha sonhos que estava a ser perseguido sobretudo que estava a ser perseguido e que não conseguia fugir ou de maus tratos ainda recentemente tive muitos pesadelos muitos pesadelos sobre isso é uma coisa que o acompanhou uma marca sim é claro eu acho difícil que não que não nos acompanhe porque são coisas que que nos marcaram tão profundamente não é? o professor depois voltou a ser preso esteve preso três vezes em três períodos diferentes uma delas foi no fundo a cumprir o serviço militar numa delas não obrigatório estive preso três vezes a última das quais foi quando antes do 25 de abril sim eu gostava era que me falasse agora primeiro de Penamacor e durante esse tempo estive mais um ano e meio portanto praticamente foram quatro prisões porque o regime o regime de Penamacor era o regime prisional em que eram para lá enviados os que como eu tinham atentado contra a segurança do Estado e então era um regime muito duro muito duro porque eles infligiam-nos digamos maus tratos físicos e e e e os serviços mais mais abjetos eu por exemplo como estava sempre a fazer protestos era encarregado da limpeza das latrinas isso é de retretos durante muito tempo fui cada vez que objetava qualquer coisa como tinha qualquer coisa eles bom estás de serviço às latrinas e aquela e aquela enfim apetência que poderia aparecer de vez em quando que é o professor sabia como os outros presos que se tivesse um comportamento mais cordato não é que as penas também eram cumpridas de forma menos dolorosa eu pergunto isto porque disse aqui já duas ou três vezes agora em pouco tempo com protestos e com protestos e com protestos portanto quanto mais se protestava mais a vigilância apetava e o castigo e o trabalho duro não é isso é em Penamacor não é sim em Penamacor é claro que de uma das vezes um camarada meu soldado dos Açores número 12 era o 12 que tinha a tarimba ao meu lado entrou bêbado no quartel e quando as luzes se apagaram começou a falar muito alto e tudo isso e tal bom o cabo encarregado de cabo sabe o que é um cabo abaixo de sargento fez abriu as luzes e identificou e começou a espancá-lo e eu que estava ao lado dele não podia deixar quer dizer e atirei-me ao cabo eles consideraram isto uma agressão a um superior e como tal fui para a cadeia da prisão e fui ameaçado de ser enviado para Cabo Verde nessa altura para o Tarrafalo ou para uma prisão em Cabo Verde? a prisão militar de Cabo Verde nós faço aqui um parênteses o período em que esteve a Penamacor no fundo era um período em que esteve no serviço militar portanto diferente das cadeias civis mas com um regime de facto de preso na mesma não é? pois quer dizer eu era oficial miliciano ou aspirante oficial miliciano porque já nessa altura tinha entrado na faculdade e portanto todos aqueles que frequentavam a faculdade entravam na tropa como como aspirantes ou oficiais milicianos e portanto eu fui expulso do corpo de oficiais milicianos fui chamado não fui a um juiz não fui ninguém me fez acusação formal fui chamado ao governo civil e um simples polícia de giro me disse que eu andava por atentar contra a segurança do Estado teria que ir para Penamacor para cumprir o serviço militar e assim foi portanto a arbitrariedade era total não havia ah e portanto logo cheguei a primeira conversa que tive o comandante chamou-me e eu protestei e disse eu devia ter sido julgado submetido a um tribunal que tal 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 e ele começou os berros os berros e por eu estar ao porme a ele ele aliás era o tenente coronel milheiros nunca mais esquecerei que era meio destravado de facto e que tinha tinha prazer a fazer mal em torturar professor e como é que se lidava com essa sensação de se estar nas mãos do sistema não é sem poder fazer nada porque na verdade era-se preso muitas vezes a maior parte das vezes não se era julgado podiam estar meses sem ver um advogado sem ver ninguém e a incapacidade de não poder fazer nada contra como é que se lidava com isso havia raiva claro que havia raiva claro que havia perante essa nossa impotência perante um inimigo tão poderoso que tinha nas mãos todas as armas possíveis imaginárias de repressão as mais violentas e as mais diversas porque de facto muitas das coisas não eram só quando nós pensamos na repressão da ditadura não era só a prisão era a perseguição era o despedimento era a perseguição às famílias para fazer com que as famílias passassem fome isto é dito mesmo dos presos que estavam das pessoas que estavam presas os homens que estavam presos como aquele camponês de Alpiarsa os que estavam presos e que não podiam alimentar as famílias era com um sarcasmo com uma intenção deliberada de fazê-las passar fome aliás estou agora a lembrar-me de uma frase do Almeida Garrete exatamente quando ele descreve a situação a que esteve submetido também sobre o regime opressor do miguelismo e depois lutou como vocês sabem nos exércitos liberais contra o miguelismo que era a ditadura a grande ditadura opressiva e o Almeida Garrete dizia mais do que as prisões o que eles fazem eles absolutistas fazem pensam é que quando não há meio de os dobrar vai-se-lhes aos víveres foi esta exatamente a expressão do Almeida Garrete isto é e estes copiaram bem adotaram bem esse sistema porque de facto quiseram bem ir aos víveres das pessoas que se repercutia depois na própria vida em condições por vezes extremamente difíceis das suas próprias famílias mas o o essencial o fundamental era destruir interiormente o preso fazê-lo desagregar-se do ponto de vista intelectual afetivo sentiu-o alguma vez que estava ali na fronteira professor? não quer dizer eu não quero armar nenhum herói não é? não há heróis já sabemos eu não sou herói nenhum sou um homem comum tive uma vida enfim com alguns percalços pequenos percalços como este mas não 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 tenho nada de heróicidade nas minhas atitudes fiz aquilo que achei que eu devia fazer e de facto agora a desagregação do meu caráter nunca foi uma coisa que se tivesse suposto quer dizer felizmente com tudo aquilo que eu contei já dos convívios com camaradas com dos grandes exemplos de 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 grandeza humana que recebi de eles eu não era não era tinha um caráter forte não chegou a passar por situações de desespero interior é isso que está a dizer sim houve situações em que me via situações desagradáveis inclusive inclusive digamos sem dinheiro quando fui preso nessa prisão de 1961 e era nessa altura também chefe de redação de ilustrado fui expulso de ilustrado quando saí de prisão fui expulso e retiraram uma carteira de jornalista e fui impedido fui proibido de exercer a minha ação a minha atividade jornalística e de dar aulas foi alguma vez impedido não eu dei aulas antes dessa prisão estava como disse há pouco a dar aulas na escola Véga Beirão aquela no lar no portanto impedido de trabalhar na imprensa impedido de exercer a minha profissão porque já estava licenciado não podia ser professor não podia ser jornalista os dias foram difíceis não é? e limitei-me a fazer traduções e isso eram outras espécies de prisões porque se prendia também as pessoas a essas dificuldades que é não conseguir fazer trabalho não é? viver sob o tal espectro da prisão prisão e outra coisa que era ver também no caso do professor e de muitos outros a família pessoas da sua família presas ou viver na clandestinidade como é o seu caso ou sim o caso de pessoas da sua família portanto era um universo um contexto de muitas prisões num sentido muito alargado não é? sim claro que os casos da minha família sobretudo da minha irmã que estava na clandestinidade do Partido Comunista Margarida Tengarrinha Margarida Tengarrinha e ao mesmo tempo o marido dela Jadias Coelho Jadias Coelho foi assassinado pela PIDE foi assassinado friamente pela PIDE em Alcântara em Alcântara e isso para mim foi um trauma terrível terrível foi dos traumas maiores que eu tive nessa altura porque eu era muitíssimo amigo dele tinha uma grande amizade e consideração por ele ele era um homem excelente excelente e era também essa certificação se é que não havia antes de que a PIDE matava ou podia matar a frio sim é uma constatação ali que não havia dúvidas como matou Humberto Algado e tudo isso quer dizer o aparelho da PIDE era um aparelho de repressão violenta eram gangsters eram indivíduos que não tinham regras havia para além daqueles que estavam na na PIDE na sede da PIDE havia todos aqueles que andavam em grupos pelas ruas havia equipas que eram vigilante vigilância o o Manuel Gonçalves por exemplo o Salveiro Manuel Gonçalves Manuel Gonçalves não é? Zé Gonçalves Zé Gonçalves o Zé Gonçalves por exemplo era um chefe de uma brigada que matava que tinha ordens estava acoberto de poder matar foi essa brigada do Zé Gonçalves que matou o Jé Dias que assassinou o Jé Dias escolho vamos o tempo boa vamos aproximando da sua última prisão que foi em que circunstâncias ocorreu a última prisão a última foi já perto do 25 de abril portanto porque eles vamos lá ver eu tinha desde há algum tempo contactos com militares porque os militares consideravam que eu representava um certo setor da oposição sobretudo depois do 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 congresso de Averro em 73 e um e um outro dirigente católico que era o Vítor Vengorovius e nós dois tivemos contacto com os militares reuniões clandestinas com os militares e eles também se representavam pelos três ramos e tudo isso foi para exatamente para como o golpe ainda estava longe de acontecer mas eles tinham havia a probabilidade disso acontecer era para ver como é que nós poderíamos estar atentos aos finais para mobilizarmos a opinião pública a favor do golpe e portanto e aí houve uma houve uma digamos um suspeitoso ou houve alguém que houve alguém não podia ser ninguém pode ter dito nada porque os militares eram de confiança e eu e o Vítor Vengorovius também o católico e portanto mas eles suspeitaram que eu andasse metido nisso e que eu tivesse contacto com os militares suspeitaram bem e suspeitaram bem e então um mês antes do 25 de abril fui preso em casa rebuscaram tudo fizeram tudo e o meu filho que nessa altura tinha 4 ou 5 anos perguntava à mãe ó mãe o que é que fazem aqui estes amigos do pai e portanto os seus filhos assistiram e a mãe que está aliás aqui presente a Helena Pate a Helena Pate que está aqui presente que explicou que não eram amigos que não tinham nada a ver com amigos a Pide não teve nenhum cuidado particular pela circunstância de estarem os meninos a assistir à sua prisão não eu tinha uma outra filha que estava ainda no berço e foi no berço que se escondeu a minha agenda debaixo do colchão do berço e tinha enfim o meu filho estava a ser preparado para ir para a escola para sair para a escola quando eles entraram portanto não havia a forma de esconder isso e quando me levaram para Caxias nessa altura eu fui para Caxias o primeiro interrogatório na aula sul porque a aula norte Caxias era para os presos era para as prisões a aula sul era para os interrogatórios e na aula sul eu fui interrogado durante horas e horas e horas e horas em que eles me chamaram em que eles me pediam exigiam que eu dissesse se havia ou não contactos com militares eu disse que não não tinha nada não tinha nada a ver com isso bom mas insistiam 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 porque de facto o grande medo deles é que tinha havido aquele movimento das caldas da rainha em que uma coluna militar tinha descido sobre Lisboa o ambiente estava efervescente ao mesmo tempo acontecia que se receava que de um momento para o outro pudesse haver um golpe militar que não se sabia bem se era de direita ou se era de esquerda porque havia um golpe militar de direita desfiado pelo Causa da Riaga e por isso em muitas das ruas de Lisboa nessa altura havia um Kappa que era a primeira letra do nome dele de apoio é o golpe de direita bom isto feito claro por por fascistas não é? e e outros pensavam que havia porventura mas perspetivas de um golpe militar de esquerda e era isto que o inspetor obeso olhando-me fixamente como a querer como a querer fazer-me como a serpente então tece o aquilo que aquilo que era atacar e e levou horas e horas e horas e horas suponho que tudo isto deve estar restado na pinta nos arquivos e não eu não fiz não fiz nenhuma declaração disse nada disse apenas que não que não havia que não sabia e portanto nunca disse recuso-me a responder em nenhuma das prisões disse recuso-me a responder então dizia o quê? dizia isto dizia que não que não sabia de nada mas que o regime era assim e era assado e que não sei o quê e tal quer dizer marcava a sua posição com os agentes marcava a minha posição e em alguns casos enrolava-vos enrolava-vos com que às vezes era fácil outras vezes não tão fácil dessa vez acabou por ficar incomunicável em Caxias nessa altura eu fiquei em interrogatório fui preso logo de manhã era já de noite quando saí do quando me levaram do Reduto Sul do interrogatório para a minha cela cela 51 no Reduto Norte onde fiquei isolado virado para o monte que havia mesmo na minha frente da minha cela fiquei sozinho isolado pronto e esse o inspector que me interrogou disse-me pronto na próxima quinta-feira voltas cá para ser interrogado e daqui ou dizes tudo o que sabes ou saís daqui morto com os pés para a frente disseram-lhe assim disse esse inspector e de facto esperei por quinta-feira isto era talvez uma segunda ou coisa assim que acontecia e entretanto portanto quis dormir o mais possível fiz várias tentativas durante o dia para dormir porque sabia que iria ser sujeito a tortura de sono portanto tentei dormir o mais possível para ter maior assistência física mas chegou a quinta-feira e nada aconteceu quer dizer nem sequer aquela malga de café horroroso com um bocado de pão duro que eles costumavam dar de manhã nem sequer isso veio um silêncio total bom e as horas passavam e eu percebia que havia qualquer normalidade naquele comportamento naquele movimento na prisão quer dizer as pessoas não não ouviu não ouviu sinais do guarda e por uma fresta uma nesga da minha janela com grades consegui ver lá no cima de um montículo consegui ver o militar agora como eu sabia que estava em preparação do guarda militar direita pensei bom houve qualquer coisa aqui de direita e foi assim e foi assim que eu fiquei durante uma grande parte do dia do dia 25 de abril de 74 exatamente sem saber o que é que estava a acontecer e depois os que estavam virados para a frente porque eles estavam virados para trás a minha cela era para trás os que estavam virados para a frente estavam virados para a autoestrada e para o Estádio Nacional e esses receberam sinais através de morse de claxons e várias coisas que tinha havido uma revolução de esquerda não nem isso sabiam também nem isso sabia houve uma revolução e o meu companheiro do lado que era o Senna da Silva que já morreu começou a bater na parede porque nós comunicávamos atrás aqui como também aqui eu passei dias a bater na parede ainda sabe ainda se lembra ah pois claro então isso nunca se esquece então o A era uma pancada B duas C três assim sucessivamente então vocês estão a ver para formar uma frase o tempo que isto demorava mas nós tínhamos todo o tempo do mundo nós tínhamos todo o tempo do mundo não era coisa que nos preocupasse muito e então eu então por batimentos na parede perguntei o Senna da Silva perguntei então mas revolta de direita ou de esquerda democrática ou democrática ou não sei o que não mas nessa altura não fui por toques nessa altura consegui gritar e ele entendeu e então é que ele recebeu porque ele tinha contacto mais fácil com a aula que estava virada para a autoestrada então aquilo me disse foi uma revolução democrática ou melhor não me disse nessa altura disse-me depois mas enfim agora são pormenores foi aí que soube e dois dias depois saía do Peniche no dia 27 de Abril de Canxigas perdão no dia 27 de Abril de 74 e porquê? porquê? porquê não no dia 26 ou 25 porque o presidente da Junta de Salvação Nacional que se formou para governar o país nessa altura era o jornal Spínola que tinha um pavor aos comunistas um pavor aos comunistas e às massas populares e às manifestações e tal e então ele achava que eu era muito perigoso eu e outros eram muito perigosos portanto não nos queria libertar e foi preciso uma grande pressão dos militares democratas e uma grande pressão dos militares e uma grande pressão das pessoas à frente do forte porque segundo depois tive a ocasião de ver toda aquela larga aquele largo campo que se vai estendendo até a autostrada estava coberta de gente completamente coberta de pessoas populares exigirem a libertação dos preços políticos nós fomos os últimos preços políticos a serem libertados professor vamos terminar para que depois possa responder a perguntas dos presentes e eu pedia-lhe que de forma muito resumida porque há instantes dizia nós tínhamos todo o tempo do mundo eu pedia-lhe que me dissesse o seguinte entre 1950 mais ou menos e 1974 é deste período que estamos a falar muitos momentos houve alguns de maior esperança aparente de alguma abertura eventual abertura do regime outros de maior repressão como é que se lidava com isso o professor pensava isto vai mudar daqui a um ano vai mudar não vai mudar daqui a dois vai mudar daqui a dez como é que lidava com isso nós tínhamos sempre a esperança a esperança felizmente sim mas havia movimentos de avanço e recuo não era houve altura por exemplo na altura das eleições do jornal Alberto Algado grande esperança grande esperança mas da nossa parte que eu estava ligado mais ao partido comunista da nossa parte não havia grandes excessivas esperanças houve esperanças sim da outra parte dos sociais democratas ou ou de fim daqueles republicanos históricos ou daquela da restante oposição da restante oposição socialistas que ainda não eram ainda não havia o partido socialista mas já portanto da oposição não comunista digamos assim para facilitar não havia a esperança de que de facto isto isto iria poderia virar assim como houve expressa quando veio o Marcelo Quetano quando veio o Marcelo Quetano portanto como sabe o Salazar caiu da cadeira tal 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 e foi substituído pelo Marcelo Quetano na chefia do governo e o Marcelo Quetano era o intelectual de direito da faculdade de direito que tinha que nós que alguns pensavam que poderia ter alguma influência na democratização do regime de facto nós aquela banda a que eu pertencia a banda quer dizer a parte a parte a que eu pertencia nunca tivemos essa esperança e essa foi a causa da divisão que as forças oposicionistas que tiveram nas eleições de 1969 nós da CDE sempre combatemos mesmo o regime de Marcelo Quetano denunciando que não podíamos ter esperanças excessivas no seu regime ao passo que a outra a outra facção de facto acreditava que isso seria possível professor mas como é que se vive assim sem esse horizonte de esperança muito difícil cantávamos cantávamos muito e fazíamos realizações e iniciativas culturais enfim depois aqueles mais conhecidos foram o Zé C. Afonso o Adriano Correio de Oliveira o Padre Fanhaes etc esses todos compunham canções que nós cantávamos era uma forma de libertação também depois tínhamos reuniões amplas cultura de natureza cultural onde discutiam alguns assuntos e tal era uma forma de evasão uma forma de melhor de escape à grande pressão que todos nós tínhamos e vivíamos vivíamos mal claro pergunta como é que viviam vivíamos com esta opressão permanente e sobretudo num clima de grande compressão de grande repressão em que se tinha de olhar sempre para o lado para saber quem é que estava porque a questão dos PID é que não eram só aqueles que eram os agentes da PID oficiais era a grande enorme rede de informadores que a PID tinha que era capaz de denunciar dentro das próprias famílias ou famílias que foram presas porque membros da sua família denunciaram porque reuniões familiares jantares etc havia conversas livres há vários casos que estão registados era um verdadeiro regime de vigiar e punir não é? pois exatamente o professor José Manuel Tanguerrinha muito obrigada por ter estado aqui connosco tem muita gente aqui à sua frente com certeza tem muito obrigado pela vossa presença um aplauso para o professor Obrigada.